E aí galera, começando mais um vídeo aí também pra vocês, essa vez o Robocop. A galera gosta desse jogo, né? Então quem ainda foi esquecido nesse canal aí, deixa o dedo no like, beleza? Essa bagaça. Não sei por que foi tão mal falado esse jogo, será, será, será? Será? Vamos ver, hein? Joguei ele acho que umas duas vezes na vida, vamos dar uma relembrada. Ó o gato, ó o gato. Ah não, é o leão, mas é o gato que tá na porta. Sai daí relógio. Beleza, tudo certo. Vamos lá, é o Robocop. Massa, massa, massa. Vamos ver. Beleza, beleza, tião. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu joguei o Play 1 na minha vida, que foi o Tekken, lá na casa do maluco lá. Ele tinha um bonequinho do Robocop desse tamanho, assim, mais ou menos, ó. Na estante dele, do lado do Play 1 na estante dele, do lado do Play 1, o Robocop gigante. Ó o gato. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Beleza, irmão. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos abaixar ela ali que tá vazando a bagaça. Olha. Tava vazando mesmo. R1 atira. L1 troca a parada, aqui não troca nada. L2 também. R2 não fununça. Beleza, vamos lá. Corre, irmão. Corre, eu. Será, mano? Será aí? Aqui tá. Será eu? Será eu? Ah, não. Essa aqui é ajudante, pô. É ajudante, irmão. Beleza. Aí. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Calma. Calma. Não é da Gombau não, Joe. É Robocop. Ó lá. É amigo? É amigo? Amigo da onça, né? Ó lá. Desce do lado e depois quer disfarçar. Ó lá. Ó lá. Tá certinho, né? Cadê? Opa. Opa. O louco. O louco, o louco, bicho. Mano, dá certo jogo de tiro, não. Ó lá, ó lá. Vixe. Vixe. Mano, é ruim a parada aqui pra controlar. Será que é por isso que falam que é um dos piores jogos de play 2? Hum... Será, será? Não é tão, tão, tão ruim, mas também não é tão, tão bom. Tá no meio termo. Vixe Maria. Tá aquietado. Beleza, te amo. E aí? Vamos lá. 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 Pensei que tava igual o Tony Hawks ali até ela sumindo. Beleza. Beleza. Weepops Hum, tá. E aí? Ah... que desgra-meidos Consegui mano Que cagada Rapaz Nunca mais Vamos lá, uma, uma Uma é Beleza Beleza Ué Tá de brincadeira Você tá de brincadeira irmão Pode não Olha lá, olha lá Vamos lá, olha lá Faz nada Ué Beleza, ah tá Pegou a parada Sobe aqui Opa Ah o maluco se escondeu aqui Beleza Beleza Hum tá Olha lá, olha lá, olha lá Tá vindo da onde? Tá vindo da onde mano? Ah Bem dali Olha o cachorro Beleza Eu lembro que tinha que subir numa parada Beleza Ah mano, é muito longe Ah mano, é muito longe Beleza 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 Será bicho? Será bicho? Ah Ah tá Beleza Ah Ixi Aff Affemado Oh maluco Do meu lado Nossa pra vocês verem como é que o Joe é bom de mim Beleza 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 Vamos lá Vai Beleza 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 12 reais a cartela de all, subiu então é isso aí galera esse jogo aqui é meio cilado não é porque eu não tô manjando não é porque é cilado minha julgabilidade fraca parece ser um jogo de tiro qualquer mas tem muitos melhores muitos mesmo acho que até queimou o filme do Robocop muito fraca tinha que ter feito algo melhor pra ser Robocop Robocop é da hora lembra se chega a criança é da hora tanto que nem mostra o Robocop só mostra a mão sei lá é do Robocop que esconde o Robocop então é isso aí galera é nóis garraço foi o o o Legenda Adriana Zanotto